E aí, brother, tudo bem com vocês? Estamos aqui no game Riding Folks, tá? Era um joguinho assim em preto e branco, dá pra você aqui fazer, botar em configurações e trocar aqui o modo de cor, tá? Dá pra botar o noturno e o preto e branco, né? Ao contrário, né? E esse aqui branco e preto, tá? Você pode ir, volume de sons e tararás aqui, coisinhas simples, tá? Tudo no game é clicável. Eu gostei muito desse game aqui porque todos os sons são pessoas que fazem os sons do game. Então você passa por cima assim, clicando em alguma coisa ou com a tela assim, mexendo na tela, por enquanto é só esse pedacinho pra gente achar, que é a primeira, né? E ele pode, e depois ele expande aí muito grande mesmo a outra parte, né? Isso aqui é só uma amostra do que temos que fazer e depois a outra parte é gigantesca. Então, já de início aí, deixa o seu like, pausa o vídeo aí e dê o like aí embaixo aí. Se inscreva em nosso canal também, isso aí vai estar nos ajudando demais, já que o YouTube mudou aí a forma aí, né? Os seus métodos. Pra galera que tá chegando nova aí, agora tem que ter mil inscritos pra poder monetizar os vídeos. Então se você quiser estar nos ajudando aí, se inscreva em nosso canal aí, ative as notificações para não perder nenhum vídeo que sai aqui do canal. E também divulgue aí nas suas redes sociais aí, pra que mais pessoas possam se juntar aí com a gente. E a gente possa chegar nesses mil inscritos aí, bem rapidinho aí, pra gente poder estar ganhando alguma monetização com nossos vídeos aí no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos aí para o game Riding Folks. Então, como eu já falei, tudo é clicável. E temos quatro coisinhas aqui embaixo nesta primeira etapa, pra gente poder desbloquear a outra maior ainda, né? Então, vamos lá. Temos que achar aqui, primeiramente, Garland, o Explorador. Ele está fascinado pela língua deste Reptil. Então, ele está com coisinha na mão. Só tem uma pessoa aqui, eu acho aqui, a amostra. Então, é ele mesmo, Garland. Depois temos aqui uma serpente. Uma cobra enorme. É uma verdadeira rastejadora de arbustos. Então, ela pode estar atrás dos arbustos. Então, a gente, tudo, como eu falei, tudo no game é clicável. É só a gente ir cortando. E aqui está a cobra aqui, atrás deste arbusto. Temos aqui também Kiki o Macaco. Ele adora um bom abrigo macio. Então, vamos clicar aqui em tudo. Tem coisas nas árvores, nos passarinhos, alguns saem voando quando você clica. Aqui tem alguma coisa escondida. E era ele mesmo. O Macaco Kiki. E temos também aqui a banana, que provavelmente deve estar aqui neste cacho. E agora vamos para a selva. Então, aqui está agora a selva. Essa aqui foi apenas um tutorialzinho, uma amostra do que é a selva. E agora a gente vai entrar na selva mesmo, num mapa muito gigantesco. Aí, então, está o mapa. Temos que achar mais coisas agora, né? Ainda bem que temos aqui as dicas, né? E a gente pode também dar um zoomzinho aqui. Um zoom com o scroll do mouse. Então, já vou começar a clicar em tudo quanto é coisa da árvore. Para ver se a gente consegue alguma coisa. Já de início. Caiu a banana. Não tem banana dessa vez. Opa! Aqui, pulando aqui, achei um já. Venha, Macaco Vador. Achei um. Vamos aqui, vamos ver o que mais. Vamos pegar as primeiras aqui mesmo. Para este homem em perigo, um assento desconfortável é o último de seus problemas. Então, tá. Já achei ele já. Está aqui. Homem em perigo. Depois temos aqui... Se você perguntar para Jess Elegante, cochilos em cima de árvores são os melhores. Então, ela deve estar em cima de alguma árvore. Temos que só saber qual árvore. Aqui. Caiu alguma coisa. Não é o que eu procuro. Cochilos em cima de árvores. Em cima de árvores. Vamos ter que achar alguma aqui. Ela mesmo. Jess Elegante em cima da árvore. Cochilando. Vou abrir isso aqui também. Aqui tem coisas. Tem mais alguma coisa na árvore. Aqui. Já vou abrindo tudo que tem na árvore. Tem mais dois. Se a gente achar alguma coisa. Aqui é alguém tocando violão. A mulher com violão toca músicas que irão aquecer os corações de homens répteis. Homens répteis. Não entendi. Alguém tocando violão. Homens répteis. Homens répteis. Temos que achar aqui então. Alguém tocando violão. Já achei. Aqui. Aqui perto da serpente. Mulher com violão. Aqui a próxima aqui. Orrino. Gostaria de ter prestado uma atenção durante suas aulas de Tai Chi. Esse aqui acho que é mais complicadinho. Que não diz, né? Nada. De onde ela está. Mas beleza. Vamos aqui para o próximo. O panda fofo faz o que pandas fofos fazem. Comem. E o que que os pandas comem? Eu não sei o que eles comem. Aqui falta mais duas. Dois itens para a gente conseguir passar para o próximo. Mas eu não vou para o próximo. Eu vou. Quero ficar. Quero focar neste aqui. E conseguir todos. Aí se vocês quiserem mais videozinhos de Raiden Fox aí. Aí. Comenta aí embaixo que eu trago depois uma outra fase aí. Eu gosto de fazer os jogos aí. Com o maior perfeição possível. Tudo completinho. Se eu não conseguir. Depois vocês me ajudam aí. Nos comentários. Com o que eu. O que está faltando aí. Quem sabe aí, né? Se alguém já jogou ou sabe onde é que está. Vai comentar depois aí embaixo aí. Para se está nos ajudando aí a completar. Os níveis que faltarem. Eu acho que eu posso trazer até o final. Mas aí eu trago um videozinho. Um video por. Uma fase por vídeo. Eu acho que fica bacana aí. Não fica muito extenso também. Então vamos lá aqui para o próximo. Os outros assistem o rei. Com ciúmes. Enquanto o rei Kiki. Senta em seu trono de bananas. Então as bananas estão ali em cima. O rei Kiki. O rei Kiki no trono de bananas. Vou clicar em tudo quanto é macaco. Não tem mais macaco aqui embaixo. Não tem mais macacos. Não tem mais macacos aqui embaixo. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui atrás. Achei duas moças ali. Opa. O ursinho. Panda. Então o panda come isso aqui. Que eu acho que é trigo. Cana. Sei lá o que é isso aqui. Deve ser cana. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui atrás. Acho que não tem mais nada. Tá. Então essas canas aí a gente consegue cortar. Sem querer. Sem querer. Ó. Hino. Show. Então. Falta aqui o xamã. Somente uma passagem secreta o levará ao xamã. Uma passagem secreta. Meu amigo. Uma passagem secreta. Ó. Hikiki. Achei. Achei o Hikiki sem querer agora também. Então já sabemos que temos que clicar em tudo quanto é coisa né. Que pode ter algum atrás. Pode ter alguma coisa atrás. Vamos lá então. Clicando em tudo. O objetivo é conseguir todos aqui deste. Ó. Achei mais um. Não. Achei que eu tinha achado uma. Passagem secreta cara. Opa. Ela anda com o barquinho ali. Show. Mano. Difícil hein. Meu amigo. Isso aqui era uma cobra que estava engolindo a galinha. Solvei a galinha. Que loucura. O réptil. Esse réptil sorri do amador tentando pegar uma borboleta. Borboletas. Borboletas é aqui. Então este réptil. Então ele está por aqui. Só não sei aonde. Então ele deve estar por aqui em algum lugar né. As borboletas. Eu acho que é só aqui que tem borboletas. Beleza. Depois eu volto aqui para tentar pegar. Aqui tem o xamã também que eu não achei. Tem até uma cachoeira aqui. Paradinha. Opa. Aí. Passagem secreta era aqui mesmo na cachoeira. Vamos. O que mais que falta. Então vai não faltar pouca coisa. Falta isso aqui. Longos pássaros elegantes. Põe longos ovos elegantes. Você não viu se tem longos pássaros. Aqui só tem pombas. Até agora que eu vi. Eu acho que eu não vi nenhum outro pássaro maior. Mais ou menos aqui metade. Longos pássaros. Ele só tem pássaros pequenos. Opa. Por aqui. Tem uns pássaros grandes aqui. Eu acho que não tem outros mais. Caiu uma aqui. Não é. Uma cesta. É isso aqui? Cesta? Foi. Ovos. Cestinha com... Ovos não. Ninho, né? Acho que era um ninho. E só falta o... Réptil. Esse réptil sorri do amador tentando pegar uma borboleta. Eu acho que a borboleta é só lá embaixo que tem... Bastante borboletas. As borboletas eu acho que é só lá mesmo. Que tem a maior quantidade de borboletas é aqui no meio. Então creio eu que seja por aqui. Aonde ele está? Não sei. É só meio ruim pra achar essas coisas. Tinha que ser por aqui, né? Porque ele diz que... É... Tentando pegar uma borboleta. Então... Creio eu que seja por aqui. Porque aqui é onde tem o maior lugar com borboletas. Não tem mais nenhum lugar com borboletas. Aqui tem mais uma borboleta. Aqui também. Mas ele não está por aqui. Aqui tem mais uma borboleta. Aqui tem mais uma borboleta. Aqui também tem mais umas borboletas por aqui. Se alguém aí souber, né? Onde está este camaleão aí. Por favor aí comenta aqui embaixo. Nos comentários aí. Me dizendo onde é que está esse camaleão. Opa! Achei. Boa! Então eu vou finalizando este vídeo por aqui. Acabei encontrando aqui sem querer aqui. Bem longe das borboletas. Tem poucas borboletas. Mas onde tinha mais era lá. Eu estava pensando que era lá. Mas acabei achando aqui. No finalzinho do vídeo aí. Que eu já ia encerrar mesmo por aqui. Então aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou continuar esta sériezinha aqui. Cada vídeo. Fazendo aí uma fase diferente. E se faltar algum aí. Peço que vocês me ajudem aí. A terminar. Gostei bastante deste game aqui. Muito top mesmo aí. Com o áudio aí. Com pessoas mesmo fazendo, né? Os barulhinhos todos aí. Achei muito top. Então eu vou fazer mais um vídeo aí. Ou dois. Não sei. Então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu.